Review do Batom Líquido Nina Secrets Skinny Matte Rose Gardenia 4ml O Batom Líquido Nina Secrets Skinny Matte Rose Gardenia 4ml é um dos destaques da linha de maquiagem Skincare da Eudora em parceria com a renomada, influencer e empresária Nina Secrets. Este batom líquido promete adicionar um toque de sofisticação e estilo à sua rotina de beleza. Uma das características mais notáveis deste batom é a sua tonalidade rose gardenia, que oferece um tom elegante e versátil para uma variedade de looks. Sua fórmula matte confere um acabamento fosco suave, que a tendência atualmente proporciona um visual moderno e sofisticado. Além disso, a linha Nina Secrets é conhecida por sua qualidade e inovação. Os produtos são cocriados com base em tendências, diversidade e tecnologia avançada, garantindo que você tenha acesso aos mais recentes avanços na sua rotina de beleza e cuidados com a pele. O tamanho compacto do batom com 4ml torna-o ideal para levar na bolsa e retoques durante o dia. Sua embalagem elegante e prática reflete a qualidade do produto e o cuidado com os detalhes. Embora a base Nina Secrets Eudora seja o produto mais amado pela base de consumidores, este batom líquido certamente não decepciona. Com sua cor deslumbrante, acabamento matte e qualidade excepcional, é uma adição indispensável à coleção de qualquer entusiasta de maquiagem. Em resumo, o batom líquido Nina Secrets Skinny Matte Rose Gardenia 4ml é uma escolha excelente para quem busca um toque de elegância e estilo em sua maquiagem diária. Com sua fórmula de alta qualidade e tonalidade versátil, este batom certamente se tornará um favorito em sua rotina de beleza.